Se o céu tá nublado São coisas que a gente não pode prever De novo eu tomo porrada em porrada Depois de umas bocas erradas Tem um beijo que é de visão de mágoa Tipo esse seu Que a gente não escolhe Simplesmente acha Eu escolho te amar E pra sempre ter você E escolho nunca te fazer chorar E nunca te perder Eu escolho perdoar Com você evoluir E o que passou deixa passar Eu escolho ser feliz Se hoje eu tô de terno preto E você de noiva Perdoar a palavra Tá lindo o seu favor O que vai? De novo eu tomo porrada em porrada Depois de umas bocas erradas Tem um beijo que é de visão de mágoa Tipo esse seu Que a gente não escolhe Simplesmente acha Eu escolho te amar E pra sempre ter você E escolho nunca te fazer chorar E nunca te perder Eu escolho perdoar Com você evoluir E o que passou deixa passar Eu escolho ser feliz Se hoje eu tô de terno preto E você de noiva É por causa da sua As nossas escolhas Alô São Paulo Puta que pariu